Bom dia pessoal, hoje eu estou filmando aqui para vocês meus zinhos gigantes Eles estão comendo agora o milho aqui que foi colocado aqui O meu pai deitou essa galinha branquinha aqui, mais agitada, ali naquela caixa ali Tem uns ovos ali dentro Só ver o que vai chegar Sai daí Vai furar o ovo Olha, olha Chico, vai furar os ovos ali As outras estão indo lá e abicando os ovos ali Quer prender ela logo então? Deixa ela comer aí um pouco Ela está aí Pronto, cubra, depois quando for botar Porque parece que ela não está querendo ficar no ninho não, sabe? Tem que botar o balar em cima Tem que botar o balar em cima para ela poder ficar no ninho Porque elas não estão querendo ficar e ela não está querendo ficar Ela é muito agitada É ela e uma irmã dela também As duas são agitadíssimas Depois eu mostro a irmã dela É irmã, não sei se é do mesmo pai ou de si mesmo, mas veio da mesma linha, né? Aqui são os outros Esse galo branco é filho do outro, do de lá, né? Aqui nós temos a vaquinha O franguinho aqui comendo uma torta Olha aí Mando um restinho de torta Deixa eu ficar aqui Olha isso que é grandão, fortão, musculoso, encorpado Vamos comer aqui o resto das latas Vou levar um marreco, aquele marreco branco que eu tenho Porque eu não quero brancos aqui, né? É filho deles lá É um Juan também, mas ele nasceu branco Então Mas como eu não quero os brancos Só uma fêmea lá quer Vou ficar com ela Vou ficar com ela, mas eu também não quero nem Deixa eu mostrar a irmã daquela Aquela galinha, pra você ver como ela também é agitada Então a irmã é essa segunda aqui, ó Essa aqui, ó Ela também é muito agitada Mas só porque eu falei, né? E ela é linda Pô galinha da plumagem Sou apaixonado por essa galinha Mas aí, ó Você pode ver que é a que tá mais se movimentando aqui Mas ela é muito agitada também Tá mancando, cara? Tá mancando Vocês continuam no zero a zero, né? Aí vem Cara, eu tenho percebido que Esse ganso aqui, ó Ele tem se afastado dos outros Ultimamente ele só anda mais próximo dos sinaleiros Não sei o que que tá havendo com ele Se ele foi exposto do grupo Ou como vocês podem ver Às vezes eles se unem, mas Sempre ficando um pouquinho mais afastados As patas comendo ali em cima do telhado Porque joga milho ali pros pombos Acho que eles não tão ali Os pombos não tão agora Então estão se satisfazendo Esse frango eu coloquei aqui Junto dessas galinhas Pra ver se ele Toma jeito Né? Só filmar melhor aqui pra vocês Se ele toma jeito, né? Ele já tá com... Vai fazer um ano de idade agora E ainda é um frangão besta E ainda é um frangão besta Esse ele toma jeito de galo Né? Ele tem um metro e... E oito Eu gosto dessa plumagem dele Só que ele tá meio devagar com as galinhas aí Eu coloquei semana passada ele aqui E as galinhas tá rondando nele Seu moito ali Esse cara tá aqui né Esse do jeito de fora ficou aqui Aí vai um bocado que ele tem que estar ali Oito? Oito É oito Mas aí agora dá pra ver que... Dá pra ver que... Ele já tá se enturmando né? as galinhas não estão mais dando nele as ovelhas já estão soltas deitei deitei uma galinha deitei uma galinha com os ovos aqui com 6 ou 7 ovos de marreco vamos ver se tenho sorte dessa vez esse ano ainda não tirei só tirei em janeiro que foram os marrequinhos que eu vendi agora aí eu acho que eu vou pegar um cruzamento ali aí eu só tirei em janeiro e de lá pra cá não consegui aliás a minha produção aqui tá pequeno né até de índio gigante também eu vendo os pintinhos de índio gigante é a 40 reais porque eu preciso eu preciso ter dinheiro pra comprar o milho né tenho tirado muito do meu bolso né já que a produção esse ano ano passado eu vendi muito muito pinto, muito marreca mas esse ano tá ruim vendi uns marrecos agora mas não mas esse eu botei no bolso já que eu tô gastando mesmo, tirando no meu bolso queria pra fazer uns investimentos aí bom pessoal é isso hoje eu me alonguei um pouquinho não tava fazendo vídeo mais muito demorado mas eu pude mostrar aí um pouco pra vocês agora eu vou pegar aquele marreco branco ali até a próxima fiquem com Deus Deus abençoe vocês tchau